Boa tarde, senhora presidente, caros colegas. Venho aqui, senhora presidente, destacar as derrotas do Partido Comunista do Brasil no Estado do Maranhão. Como o governador Flávio Dino saiu pequeno das eleições deste mês de novembro. O governador Flávio Dino perdeu, das cinco maiores cidades do Estado do Maranhão, ele perdeu em quatro cidades, perdeu em São Luís, no primeiro turno o candidato dele teve míseros 10% dos votos, no segundo turno o governador Flávio Dino apareceu mais na televisão do que o próprio candidato e coagiu funcionários e secretários para que trabalhassem pelo candidato dele no segundo turno, rachou o grupo dele e ainda assim entrou na taca onde a Ilha Rebelde mostrou mais uma vez que não aceita cabresto. Perdeu em Imperatriz, perdeu em Caxias, perdeu em São José de Ribamar e a única cidade entre os cinco maiores polos do Estado do Maranhão que ele saiu vitorioso foi no município de Timon, onde ele obteve apenas 40% dos votos. Ou seja, 60% dos munícipes de Timon também disse não à gestão comunista aos aliados do governo comunista. E ainda teve, senhora presidente, duas derrotas que doeram na alma desses comunistas, se é que tem alma. A derrota no município de Lago da Pedra para a prefeita eleita Maura Jorge, que é quem combate também o comunismo com muito vigor no Estado do Maranhão e ganhou do candidato apoiado pelo governador naquele município. E outra derrota que foi muito sentida pelo grupo do governador foi em São Pedro dos Crentes, cidade onde o prefeito eleito teve a maior votação proporcional do nosso Estado, também calando o governador comunista que tanto persegue. Em 2020, o Maranhão já mostrou que não quer mais esse tipo de governo que coage, que persegue, que usa a polícia de forma opressiva, que nós não aceitamos esse tipo de coisa. O governador sai pequeno, se vende como um grande líder nacional, mas lá no seu quintal pegou taca de cabo a rabo no Estado do Maranhão. Era isso, senhora presidente.